E agora a gente vai trazer um produtor musical aqui pra conversar com a gente sobre essa belezura que foi o show da Rihanna no Super Bowl, Joab! Oi, Letícia! Cadê você? E aí? Tô aqui, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, tudo bom! Ah, me conta, conta pra gente o que você achou do show da Rihanna, qual que é a sua visão? Você gostou, não gostou? Como é que foi? Então, eu sou bem suspeito pra falar da Rihanna, porque eu acompanho a Rihanna, ela fez parte assim como Rihanna, Beyoncé, as divas, né? Rihanna, Beyoncé, Demi Lovato, enfim, elas fizeram parte da minha adolescência, né? Então eu cresci escutando Rihanna, eu tava com muita saudade de ver a Rihanna de volta nos palcos, pra mim é um, nossa, eu fiquei em extasião, assim, ver ela. É tanto que na hora do show eu nem consegui conversar muito com o Paulo, porque eu tava prestando muita atenção em tudo. Porque cada detalhe ali faz diferença. Foi inclusive um comentário que ela fez numa entrevista antes, né? Do Super Bowl. Ela falou que a parte mais difícil do show foi resumir os 17 anos de carreira dela em 13 minutos. Ela falou, essa foi a parte mais difícil. Então, cada mudança conta, cada segundo, cada milésimo de segundo, cada passo de coreografia conta muito. Então, assim, eu fiquei em extasi vendo ela. A princípio, quando eles começaram a montar o palco, eu falei, hum, não gostei muito desse palco comprido assim. Será que vai ser tipo uma passarela? Mas aí depois veio e ela representou, né? Ela fez o que ela sabe fazer de melhor. Eu amei. Ainda mais as plataformas, né? Subindo e descendo com os bailarinos e ela ali sozinha dando destaque, né? Ela, meu, ela tava linda. Pra mim ela tava linda. Eu olhei a barriguinha e falei, ai, gente... As plataformas foram... Foi algo, assim, que eu realmente não esperava. Porque enquanto eles estavam montando o palco, você não conseguia ver que ia ter plataforma ali flutuando. Então, foi um... Foi um... Foi um negócio, assim... Foi realmente uma surpresa. Porque quando começou o show, que ela olhou assim, eu falei, nossa, mas ela tá muito alta. Aí quando a câmera começou a afastar, eu falei, nossa, ela tá na plataforma voando, mano. Lá em cima. Eu fiquei em choque, assim, morrendo de medo, claro. Igual quando a Pink também, quando ela voa, assim, no público, no show dela. Assim como a Beyoncé também, né? Quando ela se apresentou no Grammy grávida também, que ela se apresentou e fez aquela performance que ela ficava numa cadeira, quase caindo, assim. Eu fiquei em choque também. Ali é o momento que a gente mais ora, né? Pra tudo dar certo e nada acontecer. Eu acho que ali ela também tava orando, viu? Eu acho que ela também tá orando, porque ela tava meio aqui ali, cinturando no pedestal do microfone. Mas eu vi que tinha um negócio que tava amarrando, né? Um fio que amarrava ela. Na cintura também. Então, ela tava bem segura ali mesmo. Até porque teve que se sustentar ali, né? Porque teve que dançar lá em cima. Teve. E teve, e teve, e teve, é, Brasil, né? Teve, teve Brasil. Ela, em uma das músicas dela, ela usou um, um remix de um DJ brasileiro, baiano, inclusive, é, de 20 anos. Ela usou esse remix, o menino já conseguiu atingir, acho que 40 mil seguidores no Instagram. Só de ontem pra hoje, é o DJ Clean, lá da Bahia. Ele tem 20 anos, super novinho. E ela, ele fez esse remix dela, se eu não me engano, foi em 2020. E a Rihanna usou agora. Imagina a honra que é você ter o seu remix sendo usado pela pessoa que gravou a música, né? Você imagina que bacana que é. É, pra ele foi, assim, maravilhoso. Foi um passo e tanto na carreira dele. Com certeza absoluta, ele vai ser chamado pra fazer várias participações com outros artistas aí, principalmente a Locke, né? Que é um dos maiores do Brasil. Certeza. E a gente só espera muito sucesso, né? Pra todo mundo, sucesso pra Rihanna, que ela volte aí com tudo. Será que ela vai ter EP agora? Então, eu não sei se ela volta agora, porque agora que ela anunciou a segunda gravidez dela, né? Inclusive, ela guardou esse segredo da gravidez muito bem. Tanto que nem os bailarinos sabiam da gravidez dela, né? Durante os ensaios, a fonte falou pra TMZ que ela usava roupas muito largas, muito largas, e tentava manter os braços bem pra baixo, assim, pra não dar nenhum índice de que a barriga tava grande já. Então, assim, ela conseguiu guardar esse segredo muito bem. Então, se eu tenho duas opiniões, ou ela dá um hiato aí de novo de, sei lá, mais oito anos, sete anos, ou ela pode lançar um EP agora, de repente, esperar pra ver qual vai ser, né? A receptividade do público com a música dela. E, de repente, anunciar uma turnê aí depois dessa gravidez e depois que o EP já tiver bem curtido. Eu acho que essa seria uma boa saída pra ela. Mas eu tô ansioso aqui. Ah, eu acho. Tá todo mundo, eu acho, aí, ansioso, né? Dia 26... Eu sei que no da Beyoncé eu vou, que eu já comprei meu ingresso. Dia 26 de agosto, tô lá em Las Vegas, vou no Renaissance Tour. Então, eu vou, vou gravar tudo pra você, Letícia, pra você passar aqui no Let's Go. Ah, eu quero, hein? Eu quero, ó. Vai ser muito bom, hein? Vai ser bem legal. Então, e encontrar uns brasileiros lá, entrevistar, e vamos ver. Vai ser legal. E o da Rihanna, eu tô muito ansioso pra que ela volte logo, porque o show dela eu nunca vi ao vivo, e é um negócio que eu quero mesmo. Então, ô Joab, e o seu programa, O'Reilly? Como é que tá? Conta aqui pra gente. Tá, tá rolando aí, né? Essa semana vai ter muito o que falar. Você já passou umas matérias aqui, né? No Let's Go, sobre algumas coisas que aconteceram no BBB. A gente vai falar mais detalhadamente lá no do O'Reilly, que a gente tem mais tempo. Mas toda quarta-feira de manhã a gente tá lá. E agora, logo depois da eliminação, né? Que a gente vai comentar, né? Vai gravar. Então, vai tá fresquinho aí pra todo mundo assistir toda quarta-feira de manhã e quarta-feira à noite depois do SBR News. Vai tá eu, a Letícia, a Angélica e a Lini sempre comentando das maiores fofocas e polêmicas do BBB. É, e uma novidade atrás da outra, né? Essa semana vai tá bem recheado. Vai ter muita coisa pra falar. Vai tá quente, ó. Fogadíssima. Hoje, a discórdia, então, muita coisa vai acontecer ali. Vamos jogar muita coisa no ventilador ali na casa. Vamos ver como que os brothers e sisters vão reagir. A gente só tá ligado. Então, ó, tem as redes sociais do Joab, que tá aparecendo na sua tela. E tem as redes sociais... Minha rede social, meu Instagram, deixa eu falar aqui, porque é meio complicado. É ojobe. O-J-H-O-W-B-E. Ojobe no Instagram e no Twitter também é ojobe. Pode me seguir lá nas duas plataformas que você vai me achar. Rapidinho. A minha, as minhas redes sociais, eu acho que vocês já conhecem, mas eu vou tá sempre lembrando vocês. É arroba Letícia Tagliamori, tá bom? Joab, muito obrigada pela sua participação aqui no Let's Go. É sempre muito bom ter você com a gente e a gente sempre tá, sabe, ligadíssimos um com o outro. Tem que estar. E espero que você volte pra comentar mais coisa aí. Com certeza. No nosso programa. Com certeza. E vamos aí, ó. O Really todas as terças... As quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Isso. E a gente tá também toda segunda-feira aqui. O Let's Go tá toda segunda-feira aqui pra vocês. depois do programa, depois do jornal da USBR News. Não esquecem, gente. É o Really quarta-feira e Let's Go na segunda-feira, tá bom? Então o Let's Go tem também, ó, gente, o Tá Servido toda terça-feira. Não esqueçam de assistir com a Marcele. Gente, ela é a melhor. É, a programação da USBR TV tá recheadíssima, hein? Tá? Tem muita coisa legal. Obrigada, Joab. E tem mais coisa vindo. Tem. Obrigado, Lê. Beijo, obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Pessoal de casa, um beijo. E Let's Go! Bora! Bora! Tchau, 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 tchau.